A DTTV leva você a Três Pontas para acompanhar a transmissão ao vivo da Santa Missa, direto do Carmelo São José. Juntos, vamos pedir a intercessão de Madre Teresa Margarida, carinhosamente conhecida como Nossa Mãe, e rezaremos com fé para que ela seja elevada à honra dos altares. Missa pela Betificação da Serva de Deus Nossa Mãe, nos dias 11 e 14 de novembro, às 15h para 7h da noite, ao vivo, aqui na DTTV.